Olá, eu sou Marcela Aires e essa é a primeira edição do Direto da Bolsa. Com o mês começando, os analistas das casas de investimento dão uma olhada no retrovisor e traçam suas estratégias para os próximos 30 dias. O Ibovespa encerrou o março em baixa de 1,87% aos 56.352 pontos. De olho em um eventual aumento da taxa de juros na próxima reunião do Copom, a Socopa divulgou hoje sua aposta na ação do Itaú Unibanco para o mês de abril. Outra novidade foi a inclusão da empresa imobiliária JHSF, que teve um resultado operacional considerado bom pela corretora. Os dois papéis entram no lugar de Cozã e Lojas Americanas. Assim como em março, as ações da Grandene, Vale e Suzano continuam na carteira de recomendações da Socopa. Já a UBS voltou as atenções para a empresa naval de Aik Batista, a OSX, e chegou à conclusão que a companhia pode estar sendo subvalorizada pelo mercado. Em relatório divulgado ontem à noite, o Banco Suíço diz que o preço atual da ação, de cerca de R$ 4,00 por papel, parece baixo quando os ativos da empresa e o tamanho gerenciável da sua dívida são levados em conta. O UBS destaca que o estaleiro quase concluído da OSX no Porto de Açú e os contatos de leasing com as plataformas da OSX são bons sinais. Por outro lado, o banco não afasta o sinal de alerta em função das dúvidas que ainda pairam sobre a produção de petróleo da OGX, que é, afinal, a principal cliente da empresa. Ontem, a OSX fechou em alta de 0,48% na Bovespa, cotada a R$ 4,19. Hoje, o papel também abriu pregão no azul. No entanto, vale lembrar que nos últimos 12 meses, a ação já foi cotada a R$ 16,50, perdendo 75% do seu valor desde então. Essa foi a primeira edição do Direto da Bolsa. Até a próxima!